Olá, meu povo lindo do canal Tarô do Amor, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-canal. Pra quem não me conhece, eu sou Martina Grouchacov, conhecida como Martinoca. Hoje eu vou fazer a leitura da sua vida amorosa, você que tem só a Lua, ascendente Vênus ou Júpiter no signo de Virgem. Vou estar fazendo a linha FBI, na vida de um virginiano, virginiana, tá? Mas também pra você que caiu de paraquedas, abriu o vídeo supostamente errado, esse vídeo é pra você. As minhas leituras, elas são atemporais, não importa o ano, data que você esteja vindo, se chegou aí pra você, é seu, tá? E também elas não são meramente intuitivas, são assistidas por meus guias e mentores espirituais. Então eu convido você aí a já se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, se inscreva mesmo, ativa o sininho pra receber notificação do YouTube e quando eu subir vídeo eu fizer live. Lembrando que você quiser fazer algum tipo de consulta comigo, mesa radiônica, mesa estelar, né, fazer a limpeza aí na sua vida, você acha que tem alguma coisa errada, magia, espírito obsessor, pra ver, tem links aí na descrição do vídeo, assim como pra se matricular em qualquer um dos cursos do Tarot Express. Vamos aqui. O que é que eu tenho aqui pra vida amorosa de virgem? Aqui, virgem sai da caverna, virgem sai da solidão, tá? A vida de virgem vai dar uma guinada. Hoje até nove, dez dias aí eu vejo que a vida amorosa de virgem não sairá mais como antes. Primeiro que eu tô vendo virgem agora querendo se mostrar, né, querendo se mostrar, querendo ver o mundo, ver as pessoas, participar mais do mundo. Virgem fala assim, eu cansei. Cansei de uma situação e agora vou fazer diferente. Então, esse comportamento de virgem aqui vai contribuir pra que a sua vida amorosa também flua, porque estava parada, né, ou se dava um passo pra frente, dava dois pra trás. Mas aqui agora você, você reencontra seu caminho, virgem. Seu caminho pra você ficar feliz, contente, satisfeito na sua vida amorosa. Então, o virginiano aqui, que tem um relacionamento romântico, mas estava sozinho nesse relacionamento, é bom que muitas vezes a gente tá com alguém, mas na verdade sozinho. Eu vejo aqui que algo muda pra você. Ou essa pessoa, ela assume que é seu parceiro ou sua parceira, ou você dá o passo afora nessa pessoa, tá? Porque existe aqui uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. espiritualidade, e eu lhe digo, eu não sei se você aí já tá sentindo, mas a espiritualidade já tá começando a agir aí na sua vida, e tem acontecimentos aí que vão ocorrer muito rápido aí pra você, tá? Em relação à sua vida amorosa. Então, tem decisões rápidas. E alguns vão se perguntam assim, meu Deus, como foi isso? Foi sim, foi espiritualidade. É conduzindo você, colocando ideias, ou até mesmo limpando aí certas energias densas aí que estavam aí contigo, tá? Aqui, a única observação é que o virginiano vai ter prazer em ver quem não o valorizou se lascar. Então, eu tô vendo aqui. Então, o virginiano agora vai voltar pra ferrar. Vai passar novo amor na cara de ex, ou então de quem não estava valorizando você. Tô vendo aqui o virginiano que tinha dúvidas aí em relação se sacaneava ou se sacaneia alguém aqui. Eu não vejo mais dúvidas, não. Eu vejo o virginiano agora com vontade de sacanear que eu falo assim. É de pirraçar e é de mostrar o que a pessoa perdeu. Então, eu tô vendo virginianos aqui mais gostosões, mais gostosonas e mostrando essa gostosura aqui. Sedutores, tô vendo muita sedução aqui. O virginiano agora quer botar pra lascar. Mas quer que o mundo veja ou uma determinada pessoa veja e falar assim, putz, perdi. Tá? E eu não sei se o virginiano tá fazendo isso pra querer a pessoa de volta, não. Eu não acho, não. O que eu tô enxergando aqui é um virginiano que quer apenas dar o troco em alguém, mas seguir adiante. Vamos ver mais aqui o que a espiritualidade fala. Então, você, virgem, se você não tá pensando assim, eu lhe digo, muito em breve você já vai pensar. O cavaleiro de espadas tá aqui. Então, você vai realmente mudar em relação à sua vida amorosa. E o virginiano que tá bem escondido, sem postar em redes sociais, ó. Cada mergulho é um flash agora pra virginiano, viu? Pode crer. Vamos ver aqui. Que carta abre? A criança. Exatamente. O virginiano agora quer leveza, quer novos inícios. Quer fazer coisas novas, coisas que não tava fazendo ou que nunca fez. Mas quer leveza. Eu não quero mais peso, Martina. Eu não quero. Eu quero agora seguir adiante pra ter uma vida mais leve. Minha vida amorosa tava me atrapalhando. Aqui eu vejo soluções pra sua vida amorosa. A partir do momento também que você decide um novo começo, uma nova estrada, você resolve algumas questões aí na sua vida. Eu vejo felicidade pra virgem. Tem uma nova etapa que chega pra virgem. Uma etapa de conclusões, de soluções, como eu falei. Tem pessoas que saem da sua vida, mas tem pessoas que também resolvem ficar. Porque a ficha vai cair pra essas pessoas, né? Então aqui eu vejo você feliz. Independente do resultado que você obtenha. Eu vejo aqui seus caminhos abertos para o amor. Eu vejo inclusive você atraindo pessoas e atraindo pessoas até mais jovens que você. Você vai estar chamando muita atenção nos próximos dias, tá? Então cuidado. Deixa chamar atenção, a gente precisa ter um certo cuidado. Porque a gente atrai de tudo. Mas eu vejo aqui você abrindo possibilidades até pra pessoas que você juraria de pé junto. Ah, assim eu não quero. Né? Se tiver cabelo louro eu não quero. Ah, se for assim eu não quero. Essas picuinhas, essas besteirinhas que... Essas particularidades que cada um tem, tá? Mas aqui virgem tá aceitando muitas possibilidades. E eu lhe digo aqui, virgem. Essa mudança sua de atitude vai fortalecer você. Porque eu vejo alguns virginianos aqui não aceitando... Muito embora você abra as possibilidades, eu não vejo você aceitando qualquer coisa. Porque eu vejo aqui você fortalecido, você íntegro, você inteira. E quando você tá íntegro, inteira, você fala assim, eu não aceito qualquer merda não. Bom, é tipo assim, vou abrir pra... Pra receber currículo de qualquer... De qualquer pessoa. Mas eu vou ser criterioso, criteriosa em aceitar essa pessoa na minha vida. Porque virgem tá pensando assim, eu prefiro ficar só do que mal acompanhado. Eu prefiro ficar só um tempo, mas não em solidão. Tá? Esse só aqui de virgem não é só de solidão. Eu prefiro ter tranquilidade, ter paciência pra esperar a pessoa certa ou pra estar com a pessoa certa. Porque eu estou bem. Eu estou bem. Isso aqui, essa carta da torre tá dizendo assim, eu estou bem. Mas também eu vejo virgem aqui, ó. Se comunicando mais, se comunicando melhor. Com as pessoas, com o mundo, viu? Estou vendo virgem aqui, até fazendo declarações de amor. Desculpe. Se você não estava com coragem, ou tinha algum tipo de impedimento pra falar que você gosta de alguém, ou até pra chegar em alguém, pra trocar umas conversas fiadas, enviesadas, agora tu vai ter coragem, agora tu vai... A sua lembra é assim, não, eu vou falar. Deixa o que custar. Então, agora eu vejo vitórias na vida de virgem depois de muito penar, né? De muito penar aí, porque virgem agora aprendeu. Virgem aprendeu. Aqui no fundo do março eu tenho o sol. Tenho uma época positiva pra você. Até no seu lado sombra vai estar positivo. E eu vejo você muito forte, muito fortalecido mesmo, porque agora você adquiriu o conhecimento necessário, tá? E esse conhecimento foi através do sofrimento. Isso, tenho certeza absoluta, virgem. Três cartas aqui. Ó, velho, tem virginiano aqui que vai se mudar de mala e cuia. Interessante. O virginiano não vai aceitar mais triangular, não vai aceitar mais deslealdade, nem vai querer a presença de pessoas desleais, fiéis aí, próximas de você. O virginiano vai estar escaneando as pessoas e falar assim, olha, você não serve, sua personalidade, seu caráter é duvidoso, então você não serve pra mim, tá? E aqui o que eu vejo é o virginiano se mudando. Alguns virginianos vão se mudar, vão pra outra cidade, estado, país, bairro, tá? E isso tem a ver com a sua vida amorosa ou com sua vida espiritual, tá bom, virgem? Mas também pra alguns tem a ver com trabalho. Mas eu tô vendo aqui o virginiano mudando de casa. Mudando de casa aqui. Eu vejo o virgem se desconectando um pouco da sua vida amorosa, porque o virginiano agora vai começar a prosperar na sua vida financeira e também vai estar muito conectado aí com a própria espiritualidade. Então a sua vida amorosa que tava ali perturbando e ficando em primeiro lugar aí na sua mente, na sua vida, ela vai passar pra terceiro lugar, entendeu? De importância. Importância agora vai ser o lado espiritual e vai ser o lado financeiro, tá? Tem mudanças aqui. Assim, tem mudança de endereço. Pra grande maioria pode ser de casa e pra outras pessoas é mudança de endereço de trabalho. Mas tudo aqui pra beneficiar você e beneficiar também a sua vida amorosa. É uma correção, parece, que a espiritualidade vai fazer aqui na sua vida, porque a sua vida amorosa, de um tempo pra cá, esculhambou. Esculhambou sua fé, sua confiança no divino, na espiritualidade. E esculhambou também alguma coisa relativa à sua carreira ou à sua vida financeira. Ou seja, poderia estar muito melhor e não está por conta disso, mas agora vai ficar, tá? É isso, povo lindo. Gratidão a todos vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o joinha. Querendo fazer o mapa comigo, é só entrar no site e agendar. Até a próxima. Tchau, tchau.